Você falou em direitos e deveres que estão contemplados aí no novo Plano Diretor. Você poderia pontuar o que mais deu o que falar nesse sentido? Há várias coisas, porque quando você define regras, define ali os modos de cumprimento da função social da propriedade urbana, que é essa grande missão de um Plano Diretor aqui no Brasil hoje, que é a responsabilidade definida pela própria Constituição Federal. Então o Plano Diretor é o instrumento que define como é que uma propriedade imobiliária urbana vai cumprir a sua função social. E isso significa o modo como o proprietário de imóvel vai exercer o seu direito de propriedade. Ele exerce esse direito obedecendo deveres e obrigações. E essas obrigações estão previstas no Plano Diretor. Uma é que não pode deixar um prédio, um terreno com mais de 500 metros quadrados de área vazio. Principalmente em área bem infraestruturada, central da cidade, onde você tem muito emprego e você tem muito investimento público em volta. Esse imóvel não pode ficar ocioso, subaproveitado, porque isso é um desperdício. Então tem os instrumentos de cumprimento da função social da propriedade, que obriga o aproveitamento desse imóvel. Se o proprietário não aproveitar adequadamente esse imóvel, ele está sujeito a uma série de penalidades. Uma desapropriação, por exemplo. É, começa com o IPTU progressivo no tempo. O IPTU do imóvel vai aumentando ano a ano. Passou cinco anos e o proprietário não deu nenhum aproveitamento, aí você tem uma desapropriação. Só que a desapropriação, ela não é paga com indenização, ela é paga com títulos da dívida pública. São precatórios. Mas tem aí um prazo de pelo menos sete anos. A partir da notificação da prefeitura, ele vai ter que fazer um projeto, aprovar o projeto, executar. Depois tem o período do IPTU progressivo no tempo. Aí você tem sete anos para o proprietário tomar alguma providência. Depois desses sete anos, se ele não fizer nada, aí é que tem a desapropriação. Mesmo se ele vender esse terreno. Quer dizer, ele pode vender, quer dizer, o prazo é sete anos. Continua contando. Dependente de quantos donos. É, o novo proprietário, ele continua sujeito aos mesmos prazos, às mesmas obrigações. Porque isso vai estar verbado em cartório, na matrícula do imóvel. Então, quem comprar, já vai estar sabendo que aquele imóvel está enquadrado nessas obrigações. Isso vai ter um reflexo no preço do imóvel, certamente. De modo a reduzir esse preço e facilitar os investimentos na cidade. O setor empresarial é muito favorável a isso, porque eles têm tido dificuldade em comprar terreno para fazer empreendimento. Eles foram muito favoráveis na regulamentação desse instrumento já há cinco anos atrás.